Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. Bom, então, sobre essa questão do olhar blasé de uma pessoa espiritualizada e, digamos assim, distanciada do sofrimento do mundo, certo? Qual é a relação entre espiritualidade e responsabilidade social, vamos colocar dessa forma, e também, assim, de intocabilidade na Torre de Marfim. Eu faço minhas práticas espirituais, eu não tenho que me importar com o mundo, etc, ok? Eu não vou te dizer que isso é necessariamente errado, mas o que eu acredito pessoalmente, e uma das coisas que eu acho que eu gosto muito da linha que o meu guru propõe, é alguma coisa do tipo assim, você acha que é mais fácil você botar a tua máscara de oxigênio primeiro e depois botar da tua criança, ou você acha que você deve botar o da tua criança e morrer no meio do caminho porque foi bonito você salvar a tua criança antes, certo? Então, a ideia da espiritualidade, ela é um ponto de partida para a ação social, e não um ponto de saída da ação social, ok? Existem várias fases na perspectiva da cultura védica em relação a como você deve se comportar diante do mundo, que são chamados de ashramas. A primeira delas é o brahmacharya, que é você focar principalmente em estudar e se formar como uma pessoa íntegra, ser, digamos assim, bem treinado em ser uma pessoa dhármica, ok? Que a gente poderia chamar de educação cívica e moral, no bom sentido da palavra, ok? Porque a ideia da cultura védica é que a pessoa, ela deve, ainda muito jovem, ainda do processo racional estar completamente formado, receber a experiência de uma pessoa espiritualista, de uma pessoa boa, o que é viver com um coração voltado a ter amor dentro do coração? E olhar a vida e a natureza e as pessoas a partir de um olhar de compaixão, a partir de um olhar de que todos nós estamos num lugar de aprendizado, e não a partir de um lugar de superioridade, ah, eu sou um ser que faço prática espiritual, então eu sou melhor que todo mundo, ok? Então, essa é a primeira fase, que é a fase do Brahmacharya, que é onde você deveria ser educado para matemática, português e etc, mas também de como aprender a olhar a tua mente, de como aprender a reverenciar a vida, a natureza, o divino, qualquer coisa que seja, ok? Que é o que a gente, de alguma forma, chamaria de educação religiosa, num bom sentido da coisa, ok? E não uma educação de Pokémon. Porque a ideia é que, na fase criança, adolescente e tal, a gente deveria usar esse tempo para decorar livros de espiritualidade, não, tipo, ficar decorando Game of the Thrones e etc, ok? Bom, aí isso vai, teoricamente, até os 20, 25, etc, quando você começa a trabalhar, que você passa para a fase Gryhasta, e você pega todo aquele embasamento moral que você teve, e você vive uma vida para gerar prosperidade, gerar meios materiais para você, para a sua família, para a sociedade como um todo, você trabalha bastante nesse período. Teu nível de tempo de prática espiritual diminui bastante, porque você tem que cuidar do teu trabalho, da família, da casa, do filho, etc e tal, ok? É o período onde, normalmente, você se torna, o que é traduzido como House Holder, aquele que cuida da casa, aquele que cuida da família, etc, ok? Pessoa em idade produtiva, que é o que a gente chama no IBGE, certo? Depois disso, tem a fase que você já trabalhou até os 50, 60, que seja, e você vai para uma fase onde você está buscando começar a não ser o principal carregador do fardo social nas costas. Você deixou de ser pai, você passa a ser avô, ok? E você começa a voltar a ter mais tempo para fazer a sua prática espiritual. Ali você não faz só meia hora por dia, uma hora por dia, você volta a ter três, quatro horas por dia. Você ainda não passa fazendo 12 horas por dia de prática espiritual, ok? Mas nessa terceira fase, você está fazendo mais serviço social e realizando seus desejos, ok? Então, a fase do vovô, que é aquele que, digamos, está saindo para a floresta, ele está aposentado, mas ele ainda vai em São Paulo, ele ainda vai no Rio de Janeiro, ele ainda tem alguma relação com a família, etc e tal, ok? E ele, basicamente, é uma pessoa devotada a cuidar da sociedade de uma forma colateral. Ou seja, ele vai e tem um projeto social no asilo, no hospital, no orfanato, numa escola, ou qualquer coisa que seja. A ideia de idoso, nesse sentido, seria uma pessoa que gasta a maior parte do tempo dele fazendo serviço social, ok? Passa 20, 30 anos cuidando de pessoas e compartilhando a experiência de vida que ele tem, ok? Mas é muito tempo mesmo. Então, toda a parte de cuidar de mendigo na rua, de cuidar de gente com problema de qualquer coisa que seja, de saúde, sabe? Todos esses molestias sociais que a gente tem, elas devem ser feitas principalmente na terceira fase da vida. Quando a pessoa está entre uma fase da idade produtiva, onde ele é o principal empregador, empregado, etc, para a fase que ele vai ser o renunciado, que é a fase que não existe na nossa existência, na nossa sociedade, ok? Então, até aqui, vamos colocar que na primeira fase de vida, a pessoa tinha algo em torno de 5, 6 horas de ensinamento espiritual, de prática espiritual por dia. Na segunda fase, isso reduz drasticamente, cai ele para uma hora e olha lá, etc, duas horas que seja por dia. Na terceira fase, aquilo volta para umas 4, 5 horas por dia, ok? Umas duas horas de manhã, umas duas horas no final do dia, mais ou menos, ok? Mas ele ainda tem uma relação de serviço social muito intenso, que é o que a gente chama de seva, ok? Seva é uma palavra que significa, entre outras coisas, fazer sem esforço, fazer como a natureza, a mangueira dá uma manga. Ela dá aquilo porque é da natureza dela, ela faz aquilo porque acredita naquilo, porque sente que faz bem para ela, etc, ok? E a quarta era, que é a era do renunciado, é a era onde a pessoa já está com 80, 90, 100 anos, etc. Aí sim, está na idade onde a pessoa está eminentemente focada em fazer 12, 15 horas de prática espiritual por dia e meio que, entre aspas, cagar para a sociedade. Meio que, entre aspas, cagar para a sociedade, porque, na prática, a ideia é que essas práticas espirituais que a pessoa está fazendo de mantra, de meditação, etc, elas estão cuidando de padrões kármicos mais sutis, que é através de um nível de energia que você precisa ficar fazendo 12 horas de prática por dia para acessar isso, você está cuidando da sociedade de várias gerações para o passado, de várias gerações para o futuro. E você está fazendo um serviço social kármico à existência. e não exatamente um serviço social da pessoa que está ali, etc. Que é a ideia dos grandes rixis que ficam nos Himalais, etc, meditando pela paz do mundo, etc. Mas não no sentido da gente, ah, vamos fazer uma meditação esse domingo às 5 da tarde em relação ao que está acontecendo de violência urbana. Não é esse grau que a gente está falando. São pessoas que estão meditando há anos, há décadas, e isso está fazendo com que determinados padrões de frequências que o tempo está moldando naquele momento, algumas influências vão sendo para o benefício de todos os seres, sem distinção, etc, em todos os mundos. Ok? Aí a cultura védica não fica nem só na Terra, mas por enquanto vamos deixar a conversa só aqui, nesse planeta, certo? Então, voltando à questão inicial, é a gente faz prática espiritual para ter centramento, para poder fazer serviço social. No sentido de que quando você está mais sofrendo, quando você pode estar lá com o dinheiro que for, mas você chega no mendigo e parece que ele está melhor de vida do que você, no sentido de que a mente dele está mais em paz do que a sua, talvez você pergunte quem é que precisa de mais ajuda aqui? Ok? Não estou te dizendo que uma pessoa não tem dinheiro para comer, etc e tal, está passando fome em uma coisa boa, não é essa a ideia, mas o ponto é, a gente procura, atenção para essa frase, a gente na nossa cultura ocidental tende a procurar fazer serviço social para lidar com uma angústia interna, para lidar com uma falta de sentido interno, para lidar com um vazio interno. E na perspectiva da cultura védica, isso, a chance é mais de você ser puxado para o fundo do poço, do que necessariamente subir o outro do fundo do poço. Não estou dizendo que isso nunca funciona, mas veja que a motivação do serviço social do ocidente, hoje em dia, muitas vezes é egoísta, e não outroísta. Ele está fazendo aquilo porque ele está mal, e não porque ele está bem, e para, do lugar dele bem, digamos, despoluir o outro lugar. Ele vai como um ser poluído buscar o serviço social para aquilo, de alguma forma, redimir a poluição psíquica dele. Isso pode acontecer, isso tem validade, isso funciona para muita gente, mas o ponto todo é que a cultura védica fala esse não é a melhor forma de fazer ceva. A melhor forma de fazer ceva é você purificar o teu sistema mental, através de prática espiritual, através do teu sadhana, através do teu mantra, através da tua meditação, através do teu cria, através do que seja, e de um lugar limpo e puro, de um lugar com a tua mente tranquila e estável, aí sim você ir para as situações de, digamos assim, estresse social que estão acontecendo, e dali fazer um serviço onde você não está, digamos assim, um resultado da ação para ficar feliz. Você está buscando ver se naquele momento, de alguma forma, aquilo pode melhorar, certo? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo, assim, o que tem um risco muito grande de acontecer, quando você vai com a tua mente rajásica, poluída, buscando ajudar o outro para se sentir melhor, quando você não consegue ajudar o outro, quando ele eventualmente joga o sanduíche que você deu no chão e te manda tomar no cu, você acha aquilo um grande absurdo. Como? Eu que estou aqui para ajudar ele, recebo isso, isso daqui não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque você está mais ajudando o outro para ser ajudado do que ajudando o outro para ajudar o outro, certo? Não estou te dizendo que todo serviço social que existe no ocidente é isso, mas, no geral, essa ideia assistencialista, onguista que a gente tem no ocidente é muito diferente do espírito franciscano da coisa que você está indo ali para servir Deus e da forma como, eventualmente, aquilo puder ajudar a pessoa, você não está tão preso mentalmente ao resultado da ação que está saindo daquilo ali. Certo? Então, a ideia da espiritualidade, pelo menos que, assim, eu consegui me aceitar com ela, que foi um processo, como eu te disse, e em algum grau ainda é, é a ideia de vive uma vida que você se responsabiliza sobre as suas angústias. Você faz as suas práticas espirituais para lidar com as suas angústias, você aceita elas, você reconhece elas, você admite elas e você labora elas no bom sentido da coisa. Ok? Você faz as suas práticas espirituais para lidar com o seu mal-estar existencial, com a sua desconexão com o divino. E aí, deste lugar de empoderamento da sua prática espiritual, do teu sádana, deste lugar, você parte para um processo de ok, minha vida está melhorando, pelo menos no nível mental. E desse lugar de espaço e de tranquilidade, de centramento, você fala, ok, vamos olhar ao redor e vamos pisar fora do olho do furacão, mas chegar no furacão a partir do olho e não chegar no furacão a partir do da turbina. Certo? Então, existe, de fato, um xingamento na nossa cultura da ideia de espiritualidade como sendo ir por um mosteiro e negar tudo que existe. Ok? Repito que isso não necessariamente é errado para quem faz. Ok? Mas, do ponto de vista do que a gente está aqui conversando como espiritualidade, espiritualidade é o primeiro passo para um serviço social que seja realmente um serviço social para o outro, com a finalidade de ajudar o outro e com o centramento de conseguir aceitar os resultados bons e ruins que acontecem disso. porque, veja bem, aquilo dali também não vai ser um mar de rosas, vai dar problema ali também. Ok? E na hora que der tudo certo, você tem o centramento de internamente olhar aquilo e falar, ok, isso aconteceu dessa forma porque o divino estava de bom humor hoje, a gente tinha carmas o suficiente para a coisa funcionar, méritos, nesse sentido. Quando não sai bem, você também fala, ok, eu fiz isso de bom coração e se isso nesse momento não pôde funcionar, paciência, eu pelo menos fiz o melhor que eu podia e nesse lugar você tem a resignação para saber que aquilo que você não pode mudar, você naquele momento não podia mudar. Aquilo que você podia mudar, naquele momento você teve a ação para mudar e você teve o discernimento para entender essas duas coisas. Ok? Que eu não sei se foi São Francisco que disse isso também, mas de qualquer forma é uma coisa que existe dentro da nossa cultura ocidental. Ok? Respondido? Tem isso também, né? Muito bem. Então vamos lá. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta, assiste lá que tem um material muito bom.